Alguns dias atrás eu falei sobre trabalhar em casa, ou seja, trabalhar como home office. E nesse vídeo eu venho trazer a conclusão se vale ou não vale a pena trabalhar na sua casa como home office. Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o Jogo Mitsuda. Se você ainda não me conhece, eu trabalho com marketing digital e marketing de afiliados e negócios online em geral. Eu ensino as pessoas a trabalhar e buscar uma renda através dos negócios online. Nesse vídeo eu venho gravando, na verdade, alguns dias atrás, eu gravei dois vídeos falando um sobre as cinco vantagens de trabalhar com home office. Eu gravei também um vídeo falando sobre cinco desvantagens de trabalhar como home office. Nesse vídeo eu vou falar a minha conclusão sobre esses dois anos que eu estou trabalhando pela internet aqui em casa, no conforto do meu lar. Se você gosta desse assunto, então fica até o final desse vídeo que estarei trazendo uma conclusão do que eu tirei durante esses dois anos trabalhando pela internet no conforto da minha casa. Ou seja, trabalhando como home office. Então se você já gostou desse vídeo, deixa seu like aí, porque assim eu vou saber que você gostou desse tipo de conteúdo. Mas também se você não é inscrito no meu canal, já se inscreva agora. É só clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. E se você queira também receber 100% das notificações, é só você ticar o sininho cinza ao lado. Assim você vai receber 100% das notificações do YouTube. Mas antes de falar sobre esse assunto, eu estou vendo muitas pessoas assistindo o meu vídeo, porém, nem muitas pessoas estão dando like, pessoal. O like é muito importante por quê? A curtida do vídeo é muito importante porque quando você dá o like, você ajuda também o meu canal, mas também o YouTube vai entender que você gosta desse tipo de conteúdo. E assim vai mostrar os meus vídeos no seu feed de vídeos e assim você vai poder acompanhar mais vídeos que eu estou subindo aqui no canal. Se de alguma forma estou te ajudando, então deixa seu like aí. A minha opinião não é absoluta. Eu não sou o dono da verdade. Mas com a minha experiência trabalhando em casa como home office, eu quero deixar para você aqui essa minha opinião sincera de que, sim, vale muito a pena trabalhar como home office. Apesar das desvantagens de você trabalhar com home office, existem muitas vantagens, na verdade, se você busca uma flexibilidade no seu tempo. Era algo que eu buscava muito, mas o principal que eu buscava em trabalhar como home office seria a qualidade de vida. A minha qualidade de vida aumentou muito. Claro que, além da minha condição financeira ter aumentado muito mais, atualmente eu acho que eu ganho, vixi, eu nem sei quantas vezes mais do que eu ganhava como funcionário. Eu ganhava R$ 1.400. Eu pedi demissão do antigo emprego, no mais atual que eu estava, né? Em torno de mais ou menos eu ia ganhar uns R$ 4.000 mais ou menos, porque eu ia ser advogado e coordenador de uma equipe. Então já tira mais ou menos do que eu vou tirar, tá? Eu iria tirar para pedir demissão de um emprego muito bom. Mas enfim, voltando aí no assunto. Além das desvantagens de home office, você tem muitas vantagens. Tem dias aí que eu estou doente, né? Eu já conheci pessoas aí falando assim, Diogo, você falou lá que você estava doente, né? E eu levei em consideração que você tinha falado que você trabalha na sua casa, né? E que você tem essa flexibilidade, né? De você descansar na hora que eu quiser, na hora que você quiser, na verdade. Realmente, teve dias que eu fiquei doente e eu falei assim, não, hoje eu não vou trabalhar, eu vou descansar, vou cuidar da minha saúde. E depois, quando ficar melhor, eu volto a trabalhar. Isso é muito bom, porque é uma qualidade de vida muito maior. Eu lembro de que quando eu era funcionário, né? Eu trabalho em uma empresa e eles não me liberavam quando eu, tipo assim, até ficava meio assim de liberar porque eu estava doente, né? Até liberavam, mas ficava meio assim de liberar. Muitas vezes reclamavam, sabe? Porque eles pensam que é mentira ou algo do tipo, mas eu não estava nem mentindo, na verdade. Na verdade, eu estava doente mesmo, né? E muitas vezes, e outras coisas também que eu tinha que resolver, coisas particulares. E trabalhar em casa, na minha opinião, vale muito a pena. Uma coisa que eu quero deixar pra você é que você tem que ter disciplina em trabalhar na sua casa. Eu falei algumas desvantagens de você estar trabalhando em home office. Se você quiser ver, veja no vídeo passado aí que eu falei sobre as cinco desvantagens. E que você tem que ter muita disciplina ao trabalhar com home office, porque vai ter muitas coisas que vão tirar a sua atenção. Se você tem filho, o seu filho vai tirar a sua atenção. Por exemplo, se você está trabalhando num quarto aí, as pessoas vão querer bater na porta do seu quarto, querer pedir alguma coisa pra você, né? Então você tem que deixar bem claro de que você está trabalhando e que não é para ser interrompido, tá? Você tem que deixar bem claro com as pessoas que moram junto com você, porque realmente é um trabalho, né? Porque se você tivesse lá um trabalho tradicional, ninguém até lá é Ah, chama o Diogo aí pra poder estar resolvendo um negócio pra mim, sei lá, colocar uma lâmpada lá em cima. É complicado, né? Então deixa bem claro pra pessoa que mora com você, com as pessoas que moram com você, que você está trabalhando. E que não é para se interromper o seu trabalho, tá? Diante dessas desvantagens de trabalhar como home office, você tem como sim contornar essas coisas. É como eu falei, você tem que deixar bem claro pras pessoas, se por exemplo, tem alguma distração, você vai trabalhar no computador, a sua internet é liberada, né? Que nas empresas são bloqueadas, Facebook, Instagram, essas coisas. Só que aqui você vai ter acesso, então tem que haver muita disciplina ao trabalhar com home office. Bom, esse aqui foi um vídeo de conclusão do que eu acho sobre trabalhar com home office, tá? Eu, na verdade, acho muito válido pra quem que gosta de trabalhar nesse tipo, se você é uma pessoa que ainda está em dúvida, veja esses vídeos sobre as vantagens e as desvantagens de trabalhar com home office. Bom, eu espero que tenha gostado desse vídeo aí, que eu tenha ajudado você. E se você gostou desse vídeo aí, eu vou deixar aqui embaixo o meu curso gratuito de marketing digital pra você dar o seu primeiro passo e assim começar a trabalhar na sua própria casa e ganhar dinheiro pela internet, tá ok? Então eu fico por aqui, um forte abraço, Joe Mitsuda, fica com Deus, tchau, tchau!